Pronto, já iniciei a gravação. Essa aula 12, nós comumente faríamos em uma aula só se o módulo fosse ruchado como é normalmente. Mas o PROD de vocês, eu consegui incluir a aula 11, que não fazia parte do conteúdo programático. E eu vou poder fazer, vocês dois, eu vou colocar um no colo do Matheus e outro escondido lá no armário. Ouço vozes. E ainda não é esquizofrenia. Eu tenho a pena convicção. Trazer um aqui para ficar do meu lado, então. Não é joia? Você é Gabriela ou Gabrieli? Li? Você colocou lá aqui. Enfim. Bate neles, eu vou já sentar a mão em tudinho. Já vai ficar aqui do meu lado? Pronto, depois fique aqui. Deixe o Daniel sozinho, que sozinho ele rende mais. Ele é um risco para a saúde humana. Não, 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 deixa ele lá, deixa ele lá. Deixa só o golpe aqui, o gado pode ficar. Não tem problema, não. Pronto. Então, por ventura de a gente ter tempo suficiente para essa aula, ela vai ser dividida em três. Então, eu vou pegar uma parte do que a gente aprende, geralmente, com apresentações de slide para essa aula em específico, e a gente vai dividir para mais duas, porque eu vou conseguir explicar muito bem para vocês o aplicativo do Google Apresentações, vou mostrar algumas experiências dele para o PowerPoint, e todo mundo vai sair daqui craque em slides. Slides é uma coisa fácil de produzir. Você tem que ter um intuito, tem que ter uma motivação para criar, e em cima disso é uma apresentação visual. Eu vou ensinar o que deve ter, o que não deve ter de jeito nenhum, e hoje a gente vai aprender a preencher esses slides. No final da atividade, no final com uma atividade, vai ficar bem mais prático para todo mundo. Quem não tiver aqui, dos meus queridos, uma conta Google disponível para utilizar, ou seja, lembrar o e-mail, lembrar a senha, vai fazendo o PowerPoint. Aí, boa sorte. Beleza? Beleza? É porque você não está prestando atenção na aula. Então, vamos começar aqui. As apresentações Google são um aplicativo, obviamente, da nossa grande, deixa eu ver, do nosso grande império Google, que, meu Deus do céu, vai comprar o mundo um dia. Os membros cofundadores do Google são os primeiros, acho que é trilionários. Os caras chegaram numa casa que é até surreal quando a gente fala de dinheiro. Porque eu e você recebemos o quê? Um salário mínimo, dois salários no máximo. O maluco chegou no trilhão. E é a conta dele, não é o patrimônio do Google, é o dinheiro dele como indivíduo. Sabe o que é um trilhão? Eu não sei o que é um milhão, gente. Um milho, para mim, é um milho grande que a gente compra ali embaixo. Piadas à parte, é uma realidade que está muito aquém da gente, mas é porque a Google produz tudo. Então, eles têm todo tipo de informação que vocês podem oferecer. Eles sabem o que você está fazendo, sabem onde você está exatamente nesse momento. A Google sabe onde você está agora. Ela sabe que eu estou aqui sentado no Cedasco, ela sabe que eu trabalho no Cedasco. E isso começa a ser assustador. Mas, enfim, vamos dar mais informações para o Google criando apresentações de slides aqui agora. O que é uma apresentação visual? É uma forma de você... Meu filho? Lembrando, eu dei uma tapa na cadeira, não foi nele. Não, foi agressivo. Deixa o Daniel no canto dele, deixa o bichinho lá, deixa a nossa pequena alface. Então... Humor e piadas. A gente cria uma apresentação para servir como auxílio. No caso, o pessoal que é CFI, comigo, eles tiveram algumas definições boas do que é uma apresentação. Que é um meio visual de entretenimento. Você tem uma temática, você tem que falar sobre aquele assunto. Você tem uma apresentação para te apoiar nisso. Então, aqui vai ter imagens, vai ter tópicos que você pode referenciar, que você pode se reportar a eles durante a tua dialética, durante a tua conversa com o teu público. Então, por exemplo, se o Daniel hoje tivesse que apresentar, o slide dele teria que ser preparado em cima do conteúdo da aula, mas o slide nunca é a aula. A aula é a dicção dele, a forma como ele fala, a forma como ele explica. O slide é só uma representação gráfica disso, ou então algum apoio de texto com alguns tópicos para ele ler. Meus slides sempre têm muito texto, porque acho que eu já contei essa história 25 vezes para vocês. Eu tive uma aluna que não conseguia me escutar, ela tinha 90% ou 95% de surdez, ela tinha esse percentual, ela escutava muito pouco, deficiência auditiva. Eu ia falar audiovisual, aí também ia ser complicado ter um curso de informática. Mas essa mocinha não me escutava, e assim, não tinha como, não tinha nem sentido ela vir presencial, porque eu estava conversando com ela, e enquanto eu dava atenção para muitas pessoas no presencial ou no online, eu estava sempre falando. Então, eu também não sei libras. Quando eu começo a fazer libras, eu já começo a pensar no Naruto, parece que eu estou fazendo jutsi e eu começo a rir. Exatamente. Mas ela foi na turma do Cris? Não. Então, ela estava comigo. E aí, quando eu fiz a primeira aula e ela me explicou o caso, eu comecei a colocar texto no slide para ter uma explicação boa do que eu estava falando e ela ter esse material de apoio, já que a videoaula era quase inútil para ela. Por isso que os meus slides até hoje têm muito texto. Não é exatamente preguiça, e vocês já devem ter notado. Eu não leio meus slides. Raras vezes, acho que eu li em 3, 4, 10 folhas a minha vida inteira de slides aqui no Cedaspe. E o pior é que eu produzo o texto na maioria deles. 30%, na verdade. Loga! Tu está logado aí? Qual o sentido, Daniel? Não, é porque ele está lá. O computador deve estar logado lá. Ele não está me vendo aqui. Enfim. O Google Apresentações é um recurso do Google, como eu falei. Dos três, porque a gente já viu várias vezes aqui o paralelo do Google, do G Suite, do Office e do LibreOffice. Eu já falei várias vezes que tem alguns programas que são melhores entre um e outros, mas no caso do Google Apresentações, ele é mais prático do que os outros. O nosso LibreOffice é podre nas possibilidades, então ele não te entrega muita coisa. Se você só quer fazer a apresentação com o LibreOffice, você vai ter sempre uma apresentação feia e é isso. Aceita, tá? Feia e pouco prática. No caso, e tem um problema no LibreOffice, que é lidar com o slide mestre, que, meu Deus do céu, é tanto botão desnecessário que você fica perdido. No PowerPoint, você tem recurso demais, é um exagero. Tem muito ícone, muita coisa que, às vezes, deixa a apresentação muito mais pesada. Temos aqui um caso, né? O computador meio lagado durante a apresentação. Não foi o teu? Foi da Beatriz. Foi da Beatriz. Ela foi fazer uma transição de slide, só a animação já fez a apresentação dela durar 15 minutos. Não porque passou 15 minutos com essa transição, mas de uma para a outra dava uma travada. Então, você opta por mais recurso, mas também vai ter apresentações mais pesadas. E, no caso do Google Apresentações, você vai ter uma apresentação prática. Muito modificável. Você pode mexer em muita coisa do seu slide. E é nisso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Essa aqui é a interface do nosso Google Apresentações. Vou explicar o que são esses ícones. Eu tenho a minha barra de título com o nome e eu tenho os menus. Os menus daqui são diferentes dos menus de edição de texto. Então, eu não devia estar a prestar atenção também, né? Ia te ajudar. Ah, já fez? Sabe fazer slide? Então. Eu já fiz a sala pra ver. Que bom, maravilhosos. Agora eu tô te quieto e eu tô te quieto. Tá quase. Os menus, gente. Na parte do arquivo, é muito similar com o menu do editor de texto. Assim, em níveis até assustadores. É basicamente o mesmo menu. O editar também. O ver, aqui muda algumas possibilidades porque você tá lidando com slides e páginas. Agora, no inserir, muda completamente. Porque eu tenho as opções de inserção normal, de campos de texto, de inserir imagens. Mas aqui eu também tenho a opção de inserir slides. Tenho as opções de inserir as animações. No formato, não vai ser aquele formato de página e de caractere, como a gente aprendeu com edição de texto. Aqui é pra formatar, literalmente, o layout da página. E isso aqui é uma das coisas mais interessantes pra slides. Eu tenho o próprio menu de slide pra poder adicionar e remover alguma página. A gente chama de apresentação de slides, mas slide em si é só a transição de uma página pra outra. Antigamente, o nome disso era lâmina. Era lâmina mesmo? Lâmina de transparência. E você colocava... Eu até mostrei essa parte na aula, né? Era um dispositivo bem, bem antigo que você fazia uma refração. Você colocava uma página transparente diante uma... Como eu posso dizer? Diante uma base que tinha uma luminária, e essa luminária retransmitia através de refração na parede. E era só um zoom direto. Pra você trocar de página por página, você tirava uma lâmina e colocava outra. Tirava uma lâmina e colocava outra. Então, o botãozinho aqui quebra muito galho. E o melhor, o recurso do Google aqui pra você colocar o apontador laser é mais legal ainda. O povo que é meio autista, você fica... Eita, que legal! Você clica aqui embaixo na guia de apresentações, aí você vai na opção ativar ou desativar o laser. Aqui diz que se apertar o L dá certo, mas eu não garanto, não vai ter isso no celular. São os slides... É, são os layouts de apresentação também. Aqui tem o layout da página e aqui são os temas. Então, eu tenho os outros menus de organizar e ferramentas, mas, de novo, aquela mesma lógica. Os três últimos aqui nunca ajudam muito. Ferramentas, você basicamente vai ter uns atalhos. Então, daqui pra baixo, é o que a gente pode se virar e mexer à vontade. Eu tenho os ícones que são responsáveis por fazer edições nos meus slides. Quando eu não clico em um texto, eu tenho habilitado a opção do layout, tema e transição. Quando eu clico em um texto, não, eles somem pra aparecer o menu de formatação de texto. Eu tenho a tela pra colocar os meus slides. A gente chama isso do PowerPoint de painel de slides. Então, se você tem 20 páginas, elas estão elencadas aqui de acordo com a ordem que você criou. Você pode trocar essa guia pra mostrar todas elas uma ao lado da outra, mas isso aqui é pouco útil. Eu tenho a minha área de trabalho. Eu chamo de área de trabalho porque eu posso colocar imagens, posso fazer o que eu quiser aqui e é muito modificável mesmo. E do lado, caso eu tenha clicado em um slide, eu tenho a opção de alterar o tema. O tema é bem análogo a celulares, porque quando você altera o tema do seu celular, você muda a cor da fonte, muda o plano de fundo, muda tudo. Aqui do mesmo jeito, você altera todos os campos em relação ao tema que você escolheu. Deixa eu mostrar aqui uma interface básica de uma apresentação. Vou clicar aqui em arquivo, vou num novo, uma nova apresentação. Exatamente como eu mostrei, é o layout base do base do base. Apertei o F5 pra eu estar em full screen, tá? E aí a gente começa. Porque sem ter nada aqui, a gente já tem uma página em branco, mas ninguém consegue fazer uma apresentação só de um slide. Você preferiu eu deixar minimizado, né? É que você minimizou? Ah, tá. Você esqueceu a tua senha, Zé? Impressão minha. Então, pronto. Com o slide, a gente já tem um slide com um layout específico, que é o título com uma legenda. Isso daqui é o que o Google considera como padrão pra todo início de apresentação. Então, toda vez que você abrir um slide, ele vai estar com o título e uma legenda. Esse título é nessa fonte específico. Se você digitar qualquer coisa, vai ficar desse tamanho. E a mesma ideia é a legenda. Se você observar um pouco, você vai ver que esse texto tá meio acinzentado, porque é a própria cor disso. O layout meio que especificou isso, tá? Se eu clicar fora de uma página, eu volto até a ideia de poder alterar o slide e afins. Se eu clicar num campo de texto, eu tenho as opções de formatação de texto. É só reparar. Cliquei num campo de texto, posso formatar o texto. Cliquei fora, eu tenho as opções de escolher layouts e afins. A gente vai estudar hoje, nessa aula em específico, questões de plano de fundo, mas a gente não vai ver as transições e as animações. Até layout a gente se vira tranquilamente, mas eu quero fundamentar bem isso com vocês. Então, pra adicionar um outro slide, eu tenho a opção de inserir, aí vai ter a opção slide. Se eu clicar com o meu botão direito aqui no meu computador, vai aparecer a opção de novo slide, ou de duplicar o que eu já tenho. Eu tenho várias formas de fazer isso. Pelo celular, na interface do celular, num canto mais inferiorzinho da sua tela, deixa eu abrir aqui o Google Apresentações. Eu não vou querer dar cheiro na minha tela, eu tô suave. Vai, 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 vai. Maria, mulherzinha. Você transpira azedume, tudo é ironia, revolta. Pronto, não foi criado ainda, deixa eu colocar um nome nesse arquivo pra ele aparecer na minha conta Google. escrava uma palavra pesada. Ele sabe que isso pode ser ofensivo? Espero que ele saiba. Pronto. Tá aí, tá criado. Agora eu vou abrir pelo celular, só pra mostrar pra vocês, mais ou menos em que página nós estamos. Na interface pelo celular é isso. Tem a primeira página em branco sem nada e o restante da tela sem nada também, porque você ainda não criou nenhum outro slide. Quando eu clico pra começar as edições, ou eu começo a fazer algo de fato, eu vou começar a ter mais opções aqui. Cliquei no slide, aparece a opção editar. Quando eu clico pra editar, aí o layout muda, aí eu tenho os campos específicos. Foca, câmera desgraçada. Aí eu tenho os campos específicos pra aparecer o que precisa. E embaixo eu tenho as guias pra começar a adicionar outros slides e afins. Inclusive, aqui eu tenho o botão de adicionar um slide novo. Pelo celular é assim, pelo computador tem os outros meios que eu já expliquei. Botãozinho direito, novo slide. E aí já dá pra sentir uma diferença. No primeiro eu tenho um título, teoricamente, e uma legenda. No segundo eu tenho um título e um campo pra adicionar texto. Isso é o que o Google considera como layout padrão, pra títulos, e pro restante do conteúdo ele considera como se fosse isso. Eu nunca vou ficar impossibilitado de editar e de modificar e afins. E, principalmente, eu não preciso usar o que o Google me impôs. Se eu clicar na opção layout... Já falei. Não era aqui, não? Tu mandou? Tu vai obedecer o Daniel? Não, tu vai precisar ajudar o Sander. Tem eu do teu lado. Pronto. Se você não estiver satisfeito com o layout, você pode clicar nesse botão e você vai ter as opções pra alterar. O mais correto é realmente ter um campo pra você colocar o seu título e também algumas informações, como o nome da equipe e afins. Mas, caso não... Ô, Daniel, tu tá logado em quantos computadores, Daniel? Eu tiro daquilo. Beleza, Daniel. Você é meu bote de 28 pessoas. Enfim, cliquei e eu vou alterar aqui pra algum outro qualquer. Se eu cliquei, eu fiz essa minha alteração, esse layout é diferente, ele tem um propósito diferente. Nesse agora, eu só tenho o título, não tenho informação extra. Vou escolher um outro aqui. Eu vou colocar um em branco. Um em branco não tem nenhum campo de texto, então eu não posso adicionar nenhum tipo de informação. Deixa eu ver aqui o mais interessante. Eu tenho um título pra dois conteúdos. São várias opções, mas nenhuma delas é obrigatória. Você pode, inclusive, criar o seu próprio layout, tá? Eu vou pegar aqui um em branco, deixar essa página completamente em branco. Vai, meu filho. Pronto. Escolhi um em branco e eu vou fazer o meu layout. Como? Eu vou adicionar um campo pra colocar um texto, na verdade, eu vou adicionar até dois. No primeiro, se eu clicar nesse ícone, eu estou habilitando pra adicionar um campo com texto. No celular também, através do menu inserir, você consegue adicionar esse campo. adicionar um campo pra texto, eu vou adicionar mais ou menos desse tamanho, tá? E, independentemente, se eu colocar texto ou não, ele vai ficar desse tamanho porque eu desenhei desse tamanho. Certo? Ótimo. Está satisfatório pra mim. Vou adicionar mais um. Cliquei aqui, segurei, arrastei, vou desenhar. Vou até deixar não simétrico, que é pro povo que tem toque ficar se remoendo aí. Vou adicionar um outro menor ainda. E pronto. Cliquei fora e aparentemente não tem campo nenhum aqui. Mas quando eu clicar nele, ele vai aparecer. Eu removi porque, caso você estivesse prestando atenção, eu tinha dito que eu não preciso usar o layout em si, eu posso criar o meu. Então, apaguei tudo pra criar um outro. Ó, se eu clicar num, pressionar o Ctrl e clicar nos outros, eu consigo selecionar os três ao mesmo tempo. Mas isso aqui é um recurso só pro computador. Você não vai conseguir fazer isso pelo celular. Vou clicar no primeiro e a gente vai começar a fazer algumas alterações nesse campo específico de texto. Porque se eu utilizar essas opções, que é a cor do preenchimento pro campo de texto que eu adicionei, ou então a cor da borda, eu posso fazer algumas alterações legais. Cliquei na cor do preenchimento e aí eu tenho uma cor sólida pra aplicar. Vou aplicar qualquer uma aqui, vou aplicar uma que é bem, sei lá, pra deixar o povo cego. E agora eu tenho um campo de texto, teoricamente, com essa coloração. Mas você ainda pode digitar nele. Se você clicar duas vezes, você abre pra edição e você pode digitar. Pronto. Ah, Maurício, mas você falou que ficava do tamanho que você queria. Bom, você pode esticar de novo, mas vai depender também da questão do texto, né? Acho que é como uma página de texto, se eu apertar aqui o meu Enter, ele volta a ter o tamanho que eu precisava. Pronto, vou apagar só um. Vou clicar no próximo campo de texto, vou colocar uma outra cor diferente aqui. Nessa eu vou colocar um gradiente, que é uma transição de uma cor pra outra. Vou pegar aqui um tom de verde, clico duas vezes e posso começar a minha digitação. dou meu Enter pra continuar aumentando o tamanho desse meu campo de texto, tá? E aí o último que faltou que foi esse. Nesse daqui eu vou trocar do gradiente pra criar o meu próprio. Eu vou na guia personalizado e aí eu vou trocar as cores disso daqui. Eu vou escolher um outro tom, eu vou colocar aqui num, não sei, numa transição entre tons de laranja. adiciono aqui o primeiro. Vou deixar essa rotação mesmo. Adicionei. O segundo eu vou trocar aqui pra mais um tom de laranja, um laranja mais escuro. Vou adicionar. Eu vou adicionar mais um que vai ser um tom de laranja mais claro pra finalizar lá embaixo porque eu tô ainda com cinza. Vou esticar aqui pra acabar com cinza e dei o meu OK. Pronto. Nesse eu literalmente criei a minha coloração. criei a minha cor de plano de fundo. Maurício, dá pra fazer isso pelo celular? Se eu não me engano, dá. Depois a gente tenta pra ver como é que fica. E nesse eu vou escolher aqui Pronto. São os apelidos dos meus queridos CFIs. Nesse campo pra texto tem aquelas peculiaridades de você ainda precisar aumentar ele com enter porque ele só vai ocupar o tamanho exato do texto e pronto. Além disso, eu posso colocar umas bordas caso seja necessário. se eu clicar em cor da borda eu posso adicionar uma. Aqui como tá vinha eu vou colocar um tom mais claro. E eu posso alterar o tamanho dela porque agora ela tá literalmente como borda de texto tipo em uma linha muito pequena. Vou alterar aqui pra três pontos e pegar, não sei, algo que dê mais contraste. Pronto. Eu tenho aqui um laranja. Nesse do Eduardo eu vou alterar aqui e colocar um tom de azul mais escuro e deixar também com três pontos pra ficar com algum destaque. e nesse outro eu vou também alterar pra três pontos e vou deixar não sei cinza, claro. Maurício, o que você tá explicando pra gente? Realmente tem propósito? Tem motivo? Cara, honestamente tem. Porque essas caixas de texto que a gente adiciona geralmente pelo menos nos layouts do Cedasp quando eu adiciono algum campo de texto eu sempre deixo ele no tamanho médio da página pra ele não ocupar a página inteira. Deixa eu alterar aqui os entres. sempre deixo ele aqui. Deixo um campo pra alguma imagem pra chamar atenção pra outra lateral. Trabalho no máximo com dois campos de texto e um título geral pra aquele slide. Acho que todo mundo já acompanhou como é que ficam os meus slides aqui no Cedasp. É um modelo que a gente sempre utiliza. Natan é meu. Aí tem essa turma de TIC que eu não sei com quem tá. Isso aqui dá uma pegada. Não, é porque é pra ter uma aula do Cris agora. O Cris não tá aqui hoje. Teoricamente, né? Mas se tem três meninas aqui é porque esses meninos não sabem. Queria eu. Eu vou prestar atenção nisso daqui a pouco. Deixa eu só mostrar mais uma coisa, ó. Porque vocês... Oi? Até que horas? Três e meia. É três, tá? Tô brincando. Pronto. Vocês vão ver que tem três informações aqui e que tem uma ideia de uma ordem que uma acaba sempre ficando em cima da outra, tá? Pra alterar essa ordem você clica sobre esse campo, sobre essa informação, botão direito e você vai em ordenar. E ou você traz pra frente ou traz pra trás. Depende do que você quer que fique na frente de fato. Digamos que eu tenha uma imagem e quero colocar uma imagem por trás ou por cima. Aqui eu quero que fique por trás. Eu envio pra trás, tá? Vou colocar aqui o laranja pra trás agora. Botão direito. Ordenar, enviar pra trás. E ele vai ficar atrás do que eu deixei como prioridade. Eu posso repetir o processo, tá? Eu posso mandar ou, no caso, o azul pra trás pra que a gente tenha sempre essa ideia de organização. Não tá satisfeito ou não quer mais utilizar? Tranquilo, gente. Você só clica no campo que você adicionou e deleta, tá? É como se fosse uma imagem adicionada. Lembrando, esse layout aqui fui eu que tinha criado. Se eu quiser criar algo mais sério, eu coloco um campo que, teoricamente, vai servir como título, coloco um outro campo que vai servir como os conteúdos e deixo um campo em aberto que eu posso colocar alguma imagem pra não ficar tão maçante. É geralmente assim que a gente cria os slides do Cedastro. Oi? Tem quatro meninos de Etique aqui. É pra ti? É, três, na verdade. Eles já saíram daqui, eu não sei o que foi que aconteceu, não. Pois é, quem é que tá dando essa aula? De casa? De casa? Pois é, o Cris não está logado. Tem um menino que logou na última sala aqui e outra menina que logou na minha aula que eu não sei nem por quê. Chegou o talão de outro módulo? Não, o Cris tá offline, total, não tem nada aqui dele. Só um minuto, pessoal, deixa eu só pausar aqui a gravação pra resolver um B.O. Só um minutinho. E aqui a gente ainda tava fazendo o posicionamento dos campos de texto, tá? Então, acabei colocando os que eu quero, mas caso você não queira utilizar, você usa o normal que é selecionar um layout. Por mais que você já tenha utilizado, removido, adicionado e editado, se você clicar de novo, você adicionou de novo e pode fazer de novo o mesmo processo. Nesse daqui, eu vou colocar um título em específico, vou colocar aula sobre slides e o tema aprender, aprender, a preencher, criar sequências e, eu coloquei crias a criar e adicionar conteúdo. Pronto. O layout que eu escolhi foi esse, então, obviamente, esse daqui que está sendo utilizado e pronto. E se eu quiser fazer algumas alterações, formatar o texto? Bom, você clica no texto que você quer, você seleciona ele e aí vai habilitar as opções de edição. Só clicar nele que você tem as opções de edição habilitadas. Vou trocar essa fonte, vou colocar algo mais artístico, afinal, um slide, não preciso tanto me ater às questões da BNT, já que eu não vou mostrar isso para uma banca avaliadora. Cliquei, vou trocar a minha fonte, vou pegar uma mais divertidinha, peguei essa Anton, vou centralizar, as opções de centralização e afins vão ficar nessa guia dos três pontinhos, porque não cabem todos os ícones aqui de edição de texto. Cliquei nela e aí vai ter as opções de orientação que a gente viu, centralizado, justificado e afins. Cliquei e posso centralizar. Posso também alterar o tamanho, se eu quiser aumentar aqui, é um ícone para aumentar o tamanho do texto em questão, no outro também eu posso diminuir. Eu posso deixar em negrito, mas como essa fonte já está bem escura, eu não preciso disso, posso deixar em itálico, posso deixar sublinhado, são aquelas formatações que nós aprendemos também. Se eu quiser alterar a cor desse meu texto, posso fazer do mesmo jeito, posso pegar um tom mais escuro, enfim. Nessa paleta de cores aqui eu tenho algumas interessantes, eu posso fazer uma personalização de cores, mas isso daqui ele só vai me abrir o hexadecimal e aí eu vou escolher qual tom que eu posso utilizar, porque não cabem todos esses tons aqui dentro daquela guia de cores, só tem os principais. Se eu quiser encontrar algum específico, posiciono o meu cursor sobre, vai ficar um exemplo de como a cor está bem aqui. E aí eu vou pegar esse aqui amarelo, tom do anel lá do medo, lá do pessoal que gosta de DC, das tropas de lanterna verde e afins. Pronto. Peguei esse tom de amarelo e aqui no campo do texto eu posso fazer a mesma coisa, selecionar esse texto e aplicar as formatações. Aqui está um corpo de texto meio cinza, não está preto completamente. Deixa eu deixar preto. tem duas pessoas, Helen Gomes é minha aluna, Roberta Camila Itchi, Yara Itchiki. Isso aqui vai ser problemático depois. Como pinta o plano de fundo todo? Deu nos meus olhos? Ah, bichinho, gente. Ah, bichinho. O plano de fundo todo, se você clicar com o botão direito na tela, calma aí, você não pode clicar em nenhum dos campos de texto. Cliquei com o botão direito na tela, aí tem as opções de alterar plano de fundo, aplicar layout e alterar tema, tá? Eu cliquei só com o botão direito na parte branca do meu slide, não em cima de nenhum campo de texto, só na própria tela. Se eu clicar aqui em alterar plano de fundo, eu posso escolher uma cor ou escolher uma imagem para jogar no meu plano de fundo. Se eu escolher aqui uma cor, eu vou pegar aqui aquele gradiente que a gente personalizou, aquele laranja. Cliquei nele e deu concluído. Essa página de slide aqui em específico vai ficar com esse tom de laranja, tá? Se eu quiser fazer como essa outra, cliquei aqui com o botão direito, venho em alterar plano de fundo, venho em escolher cor, escolho qualquer uma outra. Vou pegar uma sólida dessa vez, pegar esse tom de amarelo. Não, tá muito escuro. Vou pegar esse tomzinho de laranja aqui. Dou meu concluído. E se eu quiser adicionar uma imagem, tá? Mesma lógica, botão direito, venho em alterar plano de fundo e eu escolho uma imagem. Vai da minha conta Google ou então vai de alguma pesquisa nas próprias imagens ou eu salvo uma imagem aqui no meu computador e envio pra cá, tá? Se eu quiser salvar alguma imagem... Deixa eu ver se eu acho alguma bem específica. Ah, a resolução dessa aqui tá horrorosa. Pronto, a resolução dessa aqui tá melhorzinha. peguei essa imagem eu vou salvar ela tá? Porque como... Não fiz, né, meu bom? Cliquei aqui em salvar a imagem vou mandar pra meus documentos mesmo que eu acho que... Não, não. Vou colocar na área de trabalho porque eu sou desses, tá? Imagens. Tem uma parte de imagens eu fiquei pensando por que na área de trabalho tem uma parte de imagens aqui? Cliquei em salvar tá, salva. Volto lá pro slide que a gente tava editando clico com o meu botão direito vou em alterar plano de fundo depende muito da qualidade da imagem, tá? Provavelmente isso aqui vai ficar zoado pra caramba porque ele vai esticar até ficar do tamanho que deve. Vou clicar aqui em escolher a imagem eu vou procurar dentro dos meus arquivos e aí uma hora eu vou encontrar o do gado ou golpe que eu tinha acabado de salvar. Calma aí calma aí pronto cliquei em abrir ele fez o upload da imagem e eu dou meu concluído e tá aqui a imagem como plano de fundo vou remover aqui os campos de texto tá ali eu tenho cara de gado ou golpe eu coloquei a imagem como eu falei depende da qualidade da imagem se ela tiver uma resolução zoada vai ficar zoado no final porque ele vai esticar comprimir, esticar comprimir até ficar do tamanho exato da página se não ficar enfim ele pode cortar um pouco ah Maurício então como é que a gente resolve isso? não deixa isso como plano de fundo coloca a imagem de outra maneira se eu quiser aqui inserir essa imagem pra colocar ela como plano de fundo de uma maneira diferente eu posso vir no menu inserir e eu pego a imagem tá? passo o upload do computador pra pegar ela na resolução ideal dela ela já tá um pouco grande aqui se eu ficar esticando ela vai dar a mesma lógica do que tava antes então ou eu recorto e aproveito alguns trechos dela ou eu não vou conseguir utilizar ela de fato eu não preciso de todo esse campo da imagem clico duas vezes na imagem e começo a fazer alguns recortes o normal ela tá assim quando eu clico duas vezes eu tenho essas margens escuras que são pra recorte então é só posicionar o meu cursor que eu começo a fazer recorte dentro da minha imagem pra poder aumentar ou utilizar um pouco mais dela vou tirar esse trecho pronto daqui eu posso esticar um pouco mais eu ainda não vou conseguir utilizar ela completamente como meu plano de fundo ou eu posso ficar só com a parte do gado ou golpe tá eu vou ficar só com a parte do gado ou golpe pra ver se consigo melhorar e deixar isso pelo menos como título do meu slide eu recortei mais uma vez eu vou esticar de novo ainda vai ficar com a resolução zoada mas pelo menos eu tenho como utilizar melhor aí já tô com essa imagem aqui se eu quisesse fazer algo que eu nasce tipo uma montagenzinha eu clicaria com o meu botão direito viria em alterar plano de fundo escolheria aqui um tom de cinza próximo a esse tom que já tá na imagem e aí meio que ela tá quase no fundo quase é uma edição capenga totalmente capenga mas isso que a gente tá fazendo é uma forma de resolver esse problema porque ou é isso ou a gente usa página mestre que é Daniel pronto eu vou pegar essa imagem esse trecho de imagem e a gente vai fazer uma ediçãozinha que eu creio que não vai ter tempo de explicar bem aprofundado nessa aula mas que a gente vai trabalhar ela melhor na próxima que é a página mestre pra chegar na página mestre você clica em slides e vai na opção editar mestre tá o que que é isso isso é uma forma de você fazer o seu plano de fundo e ele ficar pra todos os outros slides porque o que a gente tá fazendo aqui tá ficando de página por página pra fazer um que fique em todas você vai em slide editar mestre aparece esse layout aqui você clica no primeiro e tudo que você adicionar aqui vai ser adicionado pra todas as páginas inclusive as páginas novas que você optar pra adicionar eu vou excluir esses campos porque eu não vou querer utilizar nenhum deles e aquele trecho de imagem do gado ou golpe eu colei aqui tem um cara de gado ou golpe eu vou usar isso aqui como um pequeno título do meu slide vou até redimensionar ele um pouquinho pronto acho que eu consigo fazer um recorte ainda pra deixar só o trecho do gado ou golpe tá quase quase satisfatório vai meu filho acho que agora tá do tamanho que eu queria pronto posicionei ele onde eu quero deixei ele aqui no canto eu vou colocar como plano de fundo desse meu slide um tom de cinza eu posso escolher aqui nas cores e assim calma aí deixa eu minimizar minha câmera eu posso escolher as cores ou eu posso colocar alguma figura ou algum quadro pra completar pelo menos o tom de cinza no final então se eu clicar aqui eu tenho as opções de inserir imagem ou inserir uma forma eu vou inserir uma forma com pontas uma forma retangular pra ser o campo que eu vou utilizar como onde eu vou colocar o meu texto aqui eu vou colocar só umas bordinhas pra ficar bonitinho eu tenho um problema com bordas deixar em tom de preto mesmo e isso aqui eu vou colar um no outro pronto e eu vou deixar o lugar do golpe por cima botão direito sobre ele ordenar e eu trago pra frente o povo que tem toque fica olhando pra essa bordinha bem daqui e fica pensando por que não alinhar alinha eu vou deixar assim porque eu gosto de ser sádico porque eu quero que vocês fiquem se remoendo mas deve ter gente aqui no chat que tá coloca isso no cab deixa assim o que eu quero mostrar pra vocês é que quando vocês encerrarem a edição do slide mestre se eu clicar fora todos os meus slides teoricamente estão seguindo essa mesma lógica se eu adicionar mais um novo slide ele vai seguir também do mesmo jeito isso é um layout que eu criei um layout criado por mim eu posso fazer de outras maneiras? posso posso adicionar outras imagens? você pode fazer o que você quiser com o slide mestre você tem que ter consciência que isso vai ficar pra todas as páginas se o slide tiver cinquenta páginas vai ficar cinquenta com essa marmota aí beleza? deixa eu desfazer o que eu fiz tá? eu inclusive vou voltar até o ponto que eu não tinha nem slide mestre porque caso você não queira utilizar slide mestre você tem a opção dos temas certo? que ele é como um slide mestre também só que ele automatiza tudo se eu escolher qualquer um deles vai substituir um eu tenho um slide cinza outro tem um slide laranja se eu escolher qualquer um desses vou pegar aqui esse daqui ele altera teoricamente todos ou era pra alterar teoricamente todos mas isso aqui se eu não me engano é só porque eu coloquei um plano de fundo deixa eu clicar aqui com o botão direito eu venho aqui no calma botão direito alterar plano de fundo aqui é nesse que tem uma cor em específico tá? se eu removesse essa cor se eu me livrasse dela se eu utilizasse a do tema ele deixaria de ficar assim inclusive é só deletar que todos os outros slides que eu adicione vão seguir a lógica desse meu título tá? desse meu tema escolher um outro aqui ele vai fazer as alterações pra geral e ele sempre vai mexer em todos os slides ao mesmo tempo todos eles acabam ficando assim não o primeiro é porque ele não tá com o layout que era pra ser que era o de título em específico era bom que ele pegasse né? pronto tá aqui clicado nele vem o layout já tá aqui ó tá no máximo esse é o primeiro calma aí tá falando isso aqui? não aqui é tema o branco era esse normal que já tava assim mas ele não vai alterar o primeiro porque eu já mexi no primeiro entendeu? não faz muita diferença não se eu vim aqui não vai mas os outros também estavam mudando até aquele laranjinha que era o mais básico se tu olhar ele coloca uma linhazinha no final laranjinha 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 pronto ele sempre mexe tá? por isso que é tema em específico se eu pegar qualquer apresentação minha e mexer com o tema ele vai fazer as alterações ó esse daqui ele mexeu no texto se eu digitar qualquer coisa aqui vai estar com os formatos se eu escolher qualquer um outro ele vai aplicar e vai modificar tudo também pra qualquer um powerpoint gente tem muito mais temas do que o google apresentações aqui se eu não me engano a gente tem uns 22, 23 no máximo e assim que o google apresentações foi lançado só tinha em específico o branco esse escuro a gente também tinha esse e o laranja que era o que todo mundo usava vou deixar esse que foi uma das minhas apresentações que eu fiz na faculdade aqui no meio eu nem me lembro qual era o tema mas eu me diverti bastante com isso você clica e aperta delete clica no campo nas bordas do campo nas bordas do campo na borda do quadrado isso meu filho na borda do quadrado pronto vamos voltar aqui porque a nossa apresentação gente os nossos slides são criados com google apresentações eu não gosto de usar o powerpoint porque o powerpoint de mim tem algumas coisas e eu precisaria por exemplo ter um powerpoint instalado na minha máquina para poder mostrar as apresentações google e no caso aqui da nossa transição a gente está tendo um laboratório que está mudando um pouco mudando um pouco não né gente mudando bastante digam lá os CFS que o digam algumas máquinas inclusive não tem nenhum pacote office aqui instalado então por exemplo hoje seria muito difícil dar uma aula de apresentações de slides por powerpoint porque eu teria quatro máquinas com powerpoint o restante não teria e descompliquei espero que sim então agora a gente vai para aquela nossa propostazinha de exercício usando o nosso google apresentações tá o que vocês vão fazer vocês vão criar uma apresentação básica na próxima aula a gente vai criar apresentações em equipe automaticamente tá então eu vou sedimentar pessoas vocês vão criar apresentações simultaneamente mas agora eu quero que vocês escolham uma dessas temáticas e criem uma apresentação usando texto tá usando informações que vocês vão pesquisar coloquem em uma última página também os sites que vocês tiraram vou até colocar aqui no nas informações aqui a vida é muito triste a lista de sites consultadas pronto eu vou deixar seis páginas porque vão ser cinco com conteúdo teoricamente 65 ia ficar sacanagem são cinco com conteúdo e uma delas vai ser só para vocês colocarem a lista dos sites que vocês usaram para consultar olha esse padrão a BNT não necessariamente sobre esse preenchimento de ah tem que ter foto não tem que ter foto bom fica a critério de vocês a questão de recurso visual de imagens slides é permitida então vocês podem colocar e layout também a gente aprendeu aqui teoricamente só como adicionar conteúdo na aula que vem nós vamos aprender como criar transições criar animações e alguns ajustes pontuais para os slides bem como mexer melhor no slide mestre na aula que vem eu vou cobrar com certeza um slide em si só vou em que pasta meu filho então procura na pasta imagem meu filho isso aí é o drive meu filho por URL a primeira guia lá meu filho isso clique em procurar pronto isso daí é levemente assustador pronto então quem não entendeu a atividade se quiser dizer aí eu explico de novo tá se você entendeu a gente já tá aqui esperando você enviar se me enviar até o período do encerramento da aula eu mostro pra geral aqui como é que ficou a apresentação explica tá você vai fazer vai criar uma apresentação com Google Apresentações que é o novo aplicativo que a gente está utilizando com um desses temas aqui você vai escolher um desses temas aqui não precisa ser todos tá ou educação na China ou dia a dia de um mochileiro ou porque estudar inglês ou marketing 5.0 sua apresentação deve ter no mínimo seis páginas de slide não precisa ter mais que isso não precisa ter menos do que isso cinco são de conteúdo e a última é com sites que você consultou ah, pesquisei no Ball pesquisei no Tinder pesquisei que enfim coloque a listagem dos sites aqui é porque toda vez que eu olho pra eles eu só penso nisso Daniel tem 26 perfis diferentes três deles é com o nome do Eduardo tem vários Eduardo no mundo precisa ter capa não naquele modelo aquele modelo que a gente viu naquele modelo aquele modelo de capa é modelo de capa pra arquivo de texto não é modelo de capa pra slides no modelo de slides a gente só coloca uma página introdutória que você pode elucidar o conteúdo da apresentação colocar alguma imagem pra dizer ah, uma apresentação isso aqui é uma apresentação sobre o assunto ou você pode colocar o próprio tema do trabalho aqui eu tô apontando pra tela como se eles estivessem vendo porque esse menino tá falando tá perturbando então faça um recorte aqui com o meu mouse isso aqui você poderia colocar o tema da sua apresentação no lugar tá o tema da minha apresentação vai ser sobre pokémons tipo água que são mais inúteis do que tijolos e aí pronto bumbassauro é inútil porque tá desgraça pronto vou pausar a gravação pro vídeo não ficar tão grande